Tem algumas pessoas que frequentam minhas cerimônias e não tomam. Eles, tipo, podem tomar e por opção preferem não tomar porque conseguem sentir mesmo sem tomar, né? E aí, são pessoas já mais sensíveis e tal, né? Então, é uma medicina espiritual, né? Depois eu posso trazer um pouco da história também, né? De onde é que veio, como é que... É, então, eu acho que só pra dar um contexto na conversa assim, até pra facilitar pro pessoal de cortes aí, tipo, o que é a Ayahuasca em si? Porque a gente tem a noção do que a gente ouve falar, mas acho que alguém pra explicar aqui, acho que é tu, né? Sim, então, Ayahuasca... Primeiro, Ayahuasca, essa palavra Ayahuasca, ela vem de uma língua indígena, que é uma língua do povo Quechua. É um povo ali, eu não lembro se é do Peru ou da Bolívia, mas é daquela região por ali, né? E significa, essa palavra Ayahuasca significa algo como vinho dos mortos ou vinho dos espíritos. Não é que você vai tomar e você vai morrer, mas é como é uma... É, às vezes, às vezes rola uns processos assim. Dependendo. Que a gente chama de morte do ego, né? E isso acontece, você passa por uma morte do ego mesmo, às vezes teu ego fica assim só o pó, né? E aí, nesse momento é que você consegue entrar em contato com, tipo, o seu mais íntimo, mais profundo. E é um chá, né? Ayahuasca é um chá feito a partir de duas plantas. Um cipó, que é comumente aqui no Brasil conhecido mais como mariri ou como jagube. Eu estudei, eu fui iniciado dentro de uma tradição indígena da Amazônia brasileira, lá do Acre, que é a tradição do povo Iauanauá. Então, esse colazinho que eu tô usando, esse anel aqui, vieram de lá, desse povo, dessa aldeia. Dentro da língua Iauanauá, o cipó a gente chama de uni. Uni, né? E é o nome da bebida também. Então, ao invés de Ayahuasca, a gente chama de uni. E a folha, né? Que é o outro elemento desse chá, é mais conhecido como chacrona ou rainha. Na língua Iauanauá se chama kandakawá. E então, a gente junta essas duas plantas e cozinha por várias horas. Pode demorar até dias, dependendo do tipo, porque existem formas, receitas diferentes, né? De se fazer. E aí, você pode passar até dias cozinhando ali, até chegar numa graduação. Tem alguns que você vai tomar, que parece assim, parece... É café aí que tá tomando. Parece café, assim. Tem outras que tu vai tomar, parece um xarope. Tem outras que são grossas, tu tem que tomar na colher, né? Então... E tem umas, tipo, mais fortes, psicoativas, mais fortes, outras menos, varia tudo. Sim. Assim, tem essa questão do tempo de cozimento, porque quanto mais você cozinha, mais concentra ali, né? Então, teoricamente, mais forte ela vai ficar. Mas como eu tava falando, é uma bebida espiritual. Então, o mais importante não é o tanto de princípio ativo que tem na folha ou o maior tempo que vai ser cozida. É a força espiritual de quem tá fazendo, né? Pra quem nunca teve contato com isso, parece não fazer muito sentido, mas é real. Eu já vi, assim, gente, fazer um chá muito grosso, 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 e tu tomar um copão, assim, desse tamanho e não sentir nada. E, gente, fazer um chazinho, assim, de cozinha. Pode marcar duas horas de relógio. Lá na floresta mesmo, na Amazônia, eu já vi isso. Os pajés vão lá, tipo, bota na panela, pode marcar. É duas horas de relógio. Aí, dá duas horas, ele olha, assim, pra panela. Não, deu ainda não. Pode botar mais meia hora. Nem prova nada, não. É só, assim, mais meia hora. Pronto. O cara sabe. O cara sabe. Porque ele tá numa conversa com o espírito da bebida que tá sendo feita ali. Caralho. Então, o pajé, ele entra no mundo espiritual mesmo. É, assim, pra quem nunca viu, isso é um pouco maluco mesmo. É uma conversa de doido. E é meio conversa de doido mesmo, né? Mas, mas acontece. É verdade. Tá, mas e como que eles, tipo, descobriram isso, assim? É, de onde é que vem? Os caras foram cozinhando. É que eu acho que os antepassados, eles cozinhavam tudo que tinham. Fumavam tudo que é planta pra saber o que acontece, né? Eu não sei muito bem como é que era, né? Tipo, não se tem uma... Historicamente, falando, cientificamente, né? Cientificamente, tipo, dentro da ciência moderna, não se tem um consenso de onde que surgiu. Até porque são plantas que, tipo assim, tu tá no meio da floresta amazônica, tu vai encontrar um cipó e uma folha e tu vai misturar. Ah, não, vou misturar esses dois aqui e ver o que é que dá. Tipo assim, tem 500 cipó venenosos, tem 300 tipos de folha venenosa e como é que tu vai saber que é o certo, né? Dentro da história do povo Iauanauá, essa bebida surgiu num momento, assim, num momento da criação da humanidade, né? Em que ninguém morria e ninguém adoecia. Não existia morte nem doença. E aí existia o chefe do povo que se chamava Ruá. Ruá é como se fosse um rei. E esse Ruá, durante uma caçada, eles estavam caçando, ele começou a passar mal e ele morreu. Foi a primeira pessoa a morrer. Ele foi, na verdade, ele fez a passagem porque ele tinha uma missão pra cumprir no plano espiritual. E aí, quando ele morreu, ele foi enterrado no meio da casa deles, que era aquela oca, né? Tradicional, assim, de palha toda, né? E no meio da casa dele ele foi enterrado e ali, do buraco onde ele foi enterrado foi que nasceram essas plantas. Nasceram quatro plantas, né? O cipó, né? Que se chamou o ni, nasceu o tabaco, que também é uma medicina. O tabaco, o nosso povo deturpou e transformou em cigarro nesse monte de porcaria que a gente tem por aí. Mas o tabaco é uma medicina muito poderosa. Nasceu também um tipo de pimenta e nasceu chupá, que é uma planta que eles hoje já não têm mais lá na aldeia, né? Então, surgiu disso daí, dessa história, do primeiro homem que morreu ali, nasceu aquela planta. E aí, o povo começou a fazer e tomar porque eles queriam ir encontrar com o chefe deles no plano espiritual. Então, essa é, isso é bem resumidamente, porque essa história é uma história que dura uma hora, assim, contando ela inteira, né? Tem vários detalhes mesmo de como surgiu, onde foi, que tipo de planta, como é que eles faziam, né? E aí, E isso se popularizou mais aqui, nessa região que tu falou da Bolívia e do Peru ali? Tipo assim, nos outros lugares do mundo tem também? Como é que é? Não, ela é nativa da Amazônia. Essa bebida é nativa da Amazônia. Esse primeiro pajé ali era da Amazônia, do Acre ali? É, então, não se tem exatamente o local onde ele vivia, porque esses povos antigamente eram nômades, né? Também. Mas é Brasil. Mas a história de onde o povo vive hoje, sim. Ah, legal. É da Amazônia, né? Da Amazônia. Então, tem a Ayahuasca no Peru, também, né? E até nos Andes também se tem, né? Até um pedaço ali dos Andes se tem. E no mundo inteiro você vai ter outras bebidas, né? Tem outros povos que vão usar cacto, outros vão usar cogumelo, enfim, tem várias. Mas a Ayahuasca, ela é nativa da Amazônia. Então, mas aí cada povo que você for perguntar, ele vai ter uma história diferente de como foi que surgiu, né? E aí não tem como dizer qual é o certo, qual é o verdadeiro. Todos eles estão certos, todos eles estão verdadeiros, né? Porque é a história de como surgiu pra aquele povo. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve. Enquanto a gente tá aqui, tu tá apoiando a gente, daqui a pouco a gente tá com um milhão, tu vai falar que tu foi um dos primeiros, hein?